Uma notícia triste, o pai do deputado federal Emílio Madeira morreu na Santa Casa de Passos. Emílio Alves Madeira estava internado na Santa Casa de Passos desde o mês de dezembro e travava uma luta contra a Covid-19. O pai do deputado federal Emílio Madeira tinha 83 anos e havia apresentado uma melhora no seu quadro de saúde, mas não resistiu. O corpo foi sepultado em Nova Resende após um cortejo na data de hoje. Uma notícia triste, o pai do deputado federal Emílio Madeira é uma das várias vítimas, das mais de 200 mil vítimas do Covid-19 no nosso país. Nós deixamos aqui os nossos sentimentos ao deputado federal Emílio Madeira e a toda a sua família pela passagem do seu pai.